Para fazer uma matéria de utilidade pública para você que me assiste neste momento, nós temos aqui o ecoponto, onde é feita a coleta desse lixo que você descarta, lixo doméstico na realidade que eu falo, aquele lixo de cozinha, aqueles negócios que você coloca ali para o caminhão de lixo passar, não. É aquele lixo, por exemplo, sofá, geladeira, televisor, muitas vezes você teria que levar esse material lá no aterro sanitário. E devido à distância, muitas pessoas não levam e acabam jogando em algumas localidades aí e fica feio, acaba denegrindo também, na realidade, poluindo e trazendo consequências também para o meio ambiente. Então é importante que foi inaugurado um ecoponto. Nós estamos aqui na Rua Manteiga, no setor institucional. É um dos pontos de coleta, de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Você pode trazer, então está certo, você vai jogar um sofá fora, você traz aqui, você deixa aqui e daqui é levado para o aterro sanitário. Nós temos a Edivânia, né Edivânia, é isso? Ô, pera que vai me atender aqui, viu? Ó, nós temos alguns objetos que foram deixados aqui e a Edivânia vai explicar para a gente, viu? Eu quero agradecer, Edivânia, obrigado, viu, Edivânia, por se colocar à disposição e municiar as pessoas com informações. Desde que foi inaugurado, o pessoal ainda está tímido, trazendo, está devagar ainda? Está bastante tímido, acho que falta mais divulgar, mais, né? Mas tem vindo bastante população, tem mostrado as caçambas, como funciona, né? A parte dos eletrônicos, o eletrodoméstico, o volumoso de metal e os volumosos de madeira, são sofáres. As pessoas têm muita dúvida ainda? Tem, bastante. Do que pode trazer, o que não pode trazer? Tem, bastante. Do que seja material, do que é lixo também, separar o material do lixo, né? Porque as pessoas confundem, né? Já chegaram a trazer o lixo doméstico aqui, né? Já, chegaram. Aí não pode, né? Não pode, esse não pode. A gente só mesmo, os eletrônicos domésticos e as partes das caçambas. Vou mostrar aqui, por exemplo, aqui nós temos aqui, é separado. A pessoa chega aqui e, olha aqui, nós temos essa parte aqui que é o volumosos de madeira. Então, tudo é deixado aqui. Nós temos berço, sofá, cama, colchão. Exatamente. São algumas madeiras. Isso aí, quer dizer, a pessoa poderia, não teria para onde levar, geralmente levaria direto no aterro sanitário, né? Sim, mas a pessoa fica distante. Não leva, joga nas vitas para a gente, descarta no aterro sanitário. O pessoal estava jogando. Quando não levava no aterro sanitário, fazia o quê? Pegava um sofá, chegava na 65, dava uma olhada para um lado e para o outro, aí jogava e se mandava. Verdade. E hoje tem mais gente para tratar de ter a gente, que aqui a gente põe nas caçambas e levamos até lá. Então tá certo. Então vocês podem chegar aqui. Então nós temos aqui, sofá. Aqui nós temos aí a parte de metal, né? Por exemplo, aqui já tem algumas estantes que chegaram aqui. Aqui nós temos aqui, ó, eletrodomésticos. Nós vamos mostrar aqui, ó. Fogão velho, geladeira velha, freezer, né? Então o pessoal... Rapaz, tem aqui também o eletrônico, TV também chegou aí. Sim, TV, computadores. Olha só que bacana, hein? Tem TV, computadores. Então você pode trazer aqui, ó. Não vai usar mais, vai jogar fora, tá? Você tem um lugar que você vai deixar aqui no setor institucional, na Rua Manteiga. Vamos chegar ali? Vamos chegar aqui? São quantas pessoas aqui? Somos em três. Eu, a Carol e o Jefferson, que é o motorista do caminhão. O Jefferson tá ali, ó. O Jefferson é o motorista do caminhão. O samba encheu, ele já leva pro aterro sanitário. Ah, já encheu. Ele fica acumulando material aqui pra evitar, né? Insetos, essas coisas. Encheu a caçamba, ela já sai pro aterro. E vamos mostrar aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Aqui são as madeiras, ó. Então tá certo. Olha só que bacana. Isso aí tava no quintal. A pessoa fez uma limpeza e trouxe aqui. Isso, trouxe pra gente. E olha aqui, ó. Mas já tá enchendo mesmo, hein? Já. Aqui é só sucata. Olha aqui, ó. Sucata em carrinho velho aqui, ó. Vou mostrar, ó. Madeira também aqui, ó. Olha aqui, madeira aqui, ó. MDF. Até de construção, resíduos de... O que tem um metro cúbico pra trazer pra gente? A gente recebe aqui. Até um metro... Metro cúbico. Correto. Então até um metro cúbico ele pode trazer aqui e deixar aqui. A gente pode ver também. Até um metro cúbico. Porque esse vai pra compostagem, né? Ah, tá. Isso aqui é o que? É compostagem. A pessoa limpou o quintal lá, fez umas podas, pode trazer aqui. Aham. Aí daqui vai pra compostagem ela. Aqui nós temos... Tem jeito que é lixo mesmo. Lixo. Ah, isso aqui é lixo mesmo. Lixo mesmo. Quero parabenizar a Nova Lar, que a Nova Lar também tá fazendo um trabalho com o pessoal, né? Sim, graças a Deus. Tem vindo com a gente aqui, deixando o material deles, papelão, sacolas, né? Aí temos aqui de vidros, que a gente pega garrafas de vidros, né? Que são reciclados. E temos ali logísticas reversas, que são tônes, lâmpadas, pilhas e bateria. Aquela parte lá. Caramba, é tudo separado. Vamos mostrar aqui os vidros, ó. Pai, tá um bocadinho, hein? O pessoal... E geralmente o pessoal fazia o quê? Colocava isso no saco de lixo, o pessoal do caminhão de lixo ia passar da coleta seletiva, ia passar e muitas vezes feria até a mão, né? Sim, se cortava, né? Porque não sabia o que poderia ser dentro daquilo ali, daquela sacola, né? E aqui a gente recebe. Tá certo, vamos mostrar aqui, ó. Olha só que bacana, ó. Aqui são as garrafas, isso aqui é vidro. E aqui... Aqui é pneu, né? Pneu. E nós temos aqui... Aqui é o cantinho da... Como é que eu posso te falar? Do desmanche. Que vem as coisas e desmanche. Chega algumas coisas pra você desmanchar. Aham, desmanche, vai pro lixo, que é material, vai pro material, como o caso é sucata, alumínio, né? Poxa vida. E aqui... Aqui o sabor é óleo. É óleo? Óleo de fritura. Aham, de comida, inclusive. Ah, vai salientar que o óleo de fritura também vocês aceitam, é isso? Sim, pode trazer. A gente vai pôr no galão aqui. Que bacana, hein? E ali são as baterias, vamos mostrar as lâmpadas, ó. Aquelas lâmpadas. Rapaz, eu pensei que até que tinha mesmo. Mas tem bastante, pessoal, tá... Então, tá... Ali é papel. Desde que inaugurou, foram muitas cargas pra lá? Mais ou menos, razoável. Podia melhorar mais, né? Podia trazer mais do que descartar nas vias, né? Então, atenção, atenção. É horário de atendimento? Das sete às seis, segunda à sexta. E no sábado, das seis até o meio-dia. Até o meio-dia? Até no meio-dia do sábado, sim. Então, tá certo. Você pode encher o carro e trazer aqui, viu? Ali é o Jefferson, é isso? É, Jefferson. Quer dizer, encheu os tambores ali, já vai embora. Já enche as caçambas aí, eu já pego e já levo lá pro aterro sanitário. Lá tem as divisões. Lá já tem as divisões certinhas, já. O rejeito, já madeira, tudo separado lá também. Rapaz, ficou muito bacana isso aqui, viu? Pra vocês que trabalham... Você foi, eu acho que... Primeiro do estado, né? É o primeiro do estado. Primeiro do estado de Rondônia, é isso aqui. Rapaz, o Confúcio está de parabéns. Ele tem um olhar fantástico. O senador, realmente, pra vocês, o que significa isso? É muito importante? Muito importante pra gente. Isso aqui, pra meio ambiente, né? Muito importante pra gente. Vocês estavam precisando mesmo. E chegou em boa hora, né? Chegou, sim. Era quem estava precisando. Então tá certo. Quero parabenizar o senador Confúcio Moura. Parabéns mesmo, viu? Então, o pessoal pode trazer. Então tá certo. Estamos na Rua Manteiga, no setor institucional. Ali é o Senai. Não tem erro. Tem o Senai. Nos fundos da Cadoche. É um ponto de melhor ainda, ó. Tem a Cadoche ali, ó. É do lado da Cadoche. Nos fundos da Cadoche, na realidade, não tem erro. Você pode trazer. Vai fazer aquela limpeza no quintal. Então tá certo. Então, só não aquele lixo, que é comida, essas coisas que já vai na coleta seletiva. Na coleta seletiva. Então tá só isso que não. Então tá certo. Obrigado por nos atender, viu? Obrigada. Eu que agradeço por vocês estarem vindo aqui ver a gente. Passar mais da formação pra população saber e trazer pra gente aqui. Então tá certo. Obrigado, viu? Obrigado. Eu agradeço. Recado dado, então.